E aí galerinha do meu canal! Galera, tô trazendo um vídeo aqui pra vocês Pra mostrar pra vocês a nova revelação Emuleto Champs, velho O PCV, velho, o fumante aí Que joga muito Fica ligado nessa parte daí que ficou insana E ele vai mostrar um pouco aí das habilidades deles E vamos pro vídeo, doidão! Galera, que aí? Mas aqui em Peek Tamo aqui com o nosso parceiro Papito da VK E o PCV da Evil E vocês vão ver o que aconteceu nessa partida aqui Fomos jogando ruchadão atrás de que Mas não caiu ninguém em Peek, velho Não caiu ninguém Galera, quero pedir já pra vocês, velho Já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito E ajuda a nós a bater 4K, doidão! Tamo perto aí Falta só alguns aí E ajuda a nós aí, parceiro Ajuda a nós aí Compartilha esse vídeo pra geral aí E acredito que vocês vão gostar bastante aí De conhecer o PCV que joga muito, esse cara aí Joga muito, doidão! Quem me conhece o PCV? O PCV era da God O nick dele original mesmo é fumante Ele tá pra mudar agora pra fumante de novo E tá na Evil agora Esse eu vou postar lá que vai ter mais O poder jogar campo E é isso aí Eu vou cortando o vídeo pra poder pegar só as trocação Ele já tá trocando o tiro, ele já derrubou um ali já E aí tá engraçado que ele só joga no ruchadão, velho E às vezes a gente bota o cara que tá querendo subir ponto e tal Não, velho, não cai não aí não, não sei o que E ele não, parece que eu vou jogar assim Ele não, não sei o que Não, eu também vou jogar assim, mas vai devagar Eu rio, velho Umas duas partidas anterior a essa aí Tem um menino lá que tava de manquato E ele, ó, só cai em Brasília Ele percebeu em Brasília Eita resenha, velho Aí a gente deu uma trocação insana lá em Brasília Acabou morrendo e só ficou o cara O cara ficou campeando Eu acho que a partida toda ele já perdeu ponto aí Cê é louco Mas é isso mesmo Cada um tem seu estilo Tem um estilo ruchadão Tem um estilo que é mais sossegado, né? Gosto de sua trocação no final E o Persever tá matando geral Já subiu ali em cima já Já foi e finalizou, cara Filha do homem Não quer deixar aqui pra ninguém Já tem aquele skill já E eu e o Papi só observando Só corre atrás dele Cê é louco Galera, uma novidade aí Vou deixar na descrição aí O ID das duas guildas da tribo de Judá E quem quiser entrar, velho É só solicitar lá que eu vou aceitar geral Então tem poucas vagas lá Então vai logo, velho Vai logo, solicita e vem pra cá E depois que cê entrar Vou mandar o link do grupo Do whatsapp da gente E vai ficar só a guilda pros inscritos, beleza? E vou ficar com as duas ou três slides Só pro competitivo É, porque dá trabalho Porque dá divino Eu não tenho tempo não, velho E as vezes que eu fiquei me dedicando a guilda Que a vez eu deixo no canal de lado aí E eu não vou deixar mais isso acontecer não, beleza? E vamos tentar jogar mais no competitivo aí, galera Vamos começar a jogar com os x-trendos aí Jogar em live no x-trendo E vou trazer mais novidades pra vocês aí, galera E vamos que vão O Papito disse que tem a gente lá na escola E a gente vai pra escola Porque você já pegou um carro ali já Vai chegar lá no ruxadão, dojão Eita gargantazinha E vamos pra cima Vamos pra cima Liga o Alec Bora, 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 bora Vamos atrás desses caras aí Vamos ver se a gente pega aí umas duas kills Ali rapidinho Bora, bora, bora Já começou a tomar a tiro o Papito E fica ligado aí Eu tenho que puxar Ele tá na pedra, tá na pedra, tá na pedra Então é craqueiro É craqueiro É drogado Eu ia ter que puxar esse corpo Não consegui E se ligue só Os dois caem VSS O que porra é essa, velho? Olha, os caras é hack, é hack Aí eu percebi Vem, 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 vem Capone, vem Capone Eu tô no couve Eu tô no couve Vem pelo couve Vem pelo couve Eu vim pro trás da escola Eu peguei a visão dele ali Pro lado de casa Já tava vindo aqui Vem logo que ele tá vindo Vem logo que ele tá vindo E eu fui Peguei a visão dele ali Já vim pro couve Já tento comer uns tirinhos E ele tá ali Se liga a velocidade do cara Fih de uma égua, velho Fih de uma égua Meu irmão, eu quero usar hack, velho Vai pra outro jogo Deixa a gente jogar em paz Vai brincar de boneca Fih de uma mãe E esse cara Sei não, mano O que esses caras tem na cabeça É merda, velho Não é possível, não Garena, não nos ajuda aí Ninguém essas peças Desses hacks aí Porque tá foda, velho Tá foda É... Toda partida tem hack, meu irmão Que o cara de VSS Deu boas dois E o PCV Bota a cara Quando o cara botou a cara Tchau, hack Esse hack é tudo boot, velho Tudo boot, 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 boot Booto, boot Que não sabe jogar E fica aí tentando Atrapalhar o jogo, velho Cê é louco, meu irmão E é isso aí O PCV já matou O hack, dojo E só ficou eu e ele E o Papito morreu Infelizmente ele não tinha Não tinha... Como é que chama? Não tinha gelo Pra salvar o Papito Não deu Aí eu percebi Vambora pegar o carro ali Vamos sair no ruxadão Dojo Vamos embora Bora, bora Ele pegou o carro Já deu aquela rézinha Pra desenganchar ele Dali Quando eu vou entrar no carro Tomei um rajadão Fiquei sem reação Não tinha gelo E acabou E aí o PCV conseguiu pegar A cerca ali E me finalizar Feito uma égua E agora começa o show Do PCV, dojo Se liga A jogabilidade desse cara Já derrubou dois na granada Já vai subir aqui com a guareta Já pegou pelo Corrimão Subiu Não tem a mina Já deu um rio Só tem um E o cara tá com a nova 12 Nova 12 Desde a guareta Já sabe É só dois tiros É só dois tiros Dojo E o PCV já finalizou um aqui Pra não atrapalhar A passagem dele por ali E já deu uma rajadinha ali O cara tá meio desesperado Sabe o que faz Você passa o que vem E já foi Dojo Já foi Já levou mais três aí E vamos atrás de aqui Vamos atrás de aqui O PCV já tá subindo aqui Em sentido pigolão Ele disse que ia lá pra clock Que viu lá um drop lá E ia lá atrás daquele drop lá Já pegou visão Que tem gente ali no galpão Já vai jogar uma granadazinha ali Pra assustar E a granada não foi Volta 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 Não foi lá dentro Ele já vai jogar outra granada Jogou lá dentro Agora foi boa Agora ele vai partir pra esquerda E já vai puxar aquele Carpa amigo Que isso O cara que tá vindo ali Já tentou rajar Não conseguiu E ele vai dar aquela rilada Que o cara rajou muito Ele rajou muito Deu um capinha nele Ele conseguiu botar um gelo ali O cara já vai finalizar Já finalizou Já vai pegar pelo outro lado Corre Corre Pra você ver Corre Pegar pelas costas Galera Ele já vai pegar pelo outro lado Geralmente o cara já deixa o cover Pra esquerda Pra poder pegar a visão maior Que é a da direita O cara tá vindo aqui Não quer deixar ele rir lá Se liga só Já pegou de novo o cover Pra deixar a visão pra direita Isso velho É muito bom Você tem que ficar ligado nisso aí Já deu um capinha ali E tchau Volta Pro lobby Meu irmão Não tem jeito não Você veio apeludo Doidão Eu tô de citar de rack Ele não Você é doido Não joga com isso não Percebeu Gente boa aí O parceiro aí fumante Ele já pegou a visão Que tá de crota Que tá de crota Corre Que tá de crota Ele já vai pegar de chance Por causa da crota O cara tá de crota O que é isso E agora Percebeu Você vai fazer o que Vai voltar Vai pra cima Doidão E rapaz Eu vou pra cima Deixa ele botar a cara Deixa ele botar a cara Nossa Era isso Pegou visão ali O cara tava lá em cima Da escadazinha Ele foi Já puxou O capão Que capa Amiga Deixa ele botar A cara Já vai finalizar Já finalizou Já foi dois Dessa família Só tem mais dois Ele já vai partir Pra cima Vai pegar um covizinho Já vai jogar Granadazinha lá dentro E tem cara lá em cima Corre que tem cara lá em cima Tem cara na direita Lá em cima O cara jogou Outra crossbar Não conseguiu acertar Ele já deu um tirinhozinho Ali Passou por cima da mina E foi pra cima O cara já tava aqui E finalizou Já foi Duas killsinha aqui a mais Já foi quatro kills E o cara tava em cima Ele já foi Que capa Amigo Não dá nem tempo Doido Que pão é Essa BZV Já tentou Já tentou derrubar Outra Ele não conseguiu E pegou o covo da árvore Já foi Desceu aqui já Vai tentar dar a volta O cara tá lá na árvore ainda Vamos subir por aqui Por trás Pegando o covo Pegando o covo Da negativa do morro Vamos tentar surpreender E ele vai pra cima E que capa foi esse Amigo Se perceber Tá capudo demais Doidão Que isso Cara Deixa o like Que o cara tá jogando Muito Doidão Cê é louco Então fica ligado aí E vamos atrás daqui Já pegou o cara subindo ali Já deu uns tirinhos ali E nada Deu conseguir dar o capa E ele já vai pra cima Já vai pra cima Que ele só sabe jogar Assim Indo pra cima Já deu outros tirinhos ali Não sabe quantos tem ali Já jogou um garoto Já jogou um garoto Já vai tentar subir aqui Já tomou uma rajadazinha Volta 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 Que não é uma rajada boa Já pegou visão ali Ele sabe que tem mais de um ali Então Vai ter um certo mais cuidado Se liga pra você ver Se liga Já tá com quantas Quintos 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 São dois caras E quase Cai Doidão Tomou uma rajadona Tomou uma rajadona Corre 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 Pra pegar Cova E rir lá Depois o bicho pegou O bicho pegou E os caras Tavam atirando ali Não sei ninguém Ele tava atirando ali Só tem mais três Vivo Dois aí Na casa L E um já tá dando A franqueadazinha Ali pra esquerda Repare Ela já passou ali Pra casa de madeira Já passou Pra casa de madeira Um ali Já tem uma E já botou um gelo Pra pegar Sempre que ele não tava Safe Ele já pegou Ih rapaz Aquilo aí Já deu na cara Já deu na cara Já botou um gelinho Na cara Já vai pegar A posição aqui Tenho esse aqui Que já tomou um capinha Vai tentar pegar Pelas coisas Tchau Já foi mais um capinha Já tem outro aqui Outro capa Esse PCV é muito Capudo Que isso rapaz Esse menino É muito Ih quase Tá quase Morto E vai pra cima Já deu um capinha De cento e pouco E será que ele vai pra cima Vai pra cima Pra você ver O cara tá morto Foi pra um lado Tentou rajar Não foi Fez que foi pra um lado Voltou pro outro E tchau PCV PCV Apeludo Um boia insano Com 18 Que que é isso Cara Quem quiser Contado dele Fala comigo Sou empresário Brincadeira Tão brincadeira A parte Valeu PCV Brigadão Tamo junto Gente fina demais E sempre Você tá jogando Com a gente 18 kills Quase 6 mil De dano É isso aí Valeu Fui Então não Você tá jogando Tchau Let's go I'm gone